Oi meninas, tudo bem? Eu sou a Sofia e hoje eu vim aqui pra gravar minha rotina no Truni. Se você quer ver, vem comigo. Ai, ai, eu tô com uma fome danada. Vou pedir um leitinho pra mamãe. Mamãe, tô com fome. Tá bom, Sofia, vou pegar. Agora, a minha mãe vai botar o meu babador. E vou tomar meu leitinho. Eba! Agora, eu vou colocar o pijama. Perfume, escova e borrifador. Eba! 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 Agora, eu vou desenhar um pouquinho. Agora, eu tô aqui com as minhas priminhas, a Lara e a Letícia. Filhas da priminha da mamãe. Eba! Agora, eu tô aqui deitada na caminha com os bichinhos. E daqui a pouco, eu vou dormir. Agora, eu tô vendo o desenho. Tá tão legal. Sim, como eu sou muito com a Milona, eu vou tomar mais um pouquinho de leitinho. Boa noite, pessoal. Beijinhos. Este vídeo não teve dedicação de beijinhos, porque tô na minha avó e não sei os nomes das dedicadas de cabeça. Daí, eu não sei como falar. E aí, eu tô aqui.